Música Oi minha gente, bora finalmente retomar os vídeos da reforma do banheiro, gente misericórdia Chega Natal e Ano Novo e esse banheiro não acaba nunca Mas não deu nada ruim, eu sei que vocês estavam ansiosos Até falei pra vocês que no vídeo que saísse da reforma do banheiro vocês iam entender E agora eu vou explicar tudo pra vocês porque que tá demorando Nada deu ruim gente, não deu nada errado É mais a correria mesmo Vamos lá, deixa eu explicar pra vocês entenderem o porquê que a gente tá nessa correria que ainda não saiu Eu tinha colocado, pra quem não acompanhou os outros vídeos do diário da reforma Tá tudo aqui no canal, eu vou deixar os links aqui na descrição Eu coloquei um orçamento de dois mil reais pra gente reformar um dos banheiros aqui de casa E não são grandes modificações Já era pra gente ter terminado há tempos, porque não é coisa difícil, é coisa simples E aí com esse orçamento de dois mil reais eu já tinha comprado bastante coisa Já tô aí encostando no final do orçamento E ainda tinha a questão de finalizar ali, pôr a mão na massa Eu até falei pro Billy pra gente chamar alguém que entendesse e tal Pra poder tirar o lavatório que tá ali, colocar o gabinete Fazer a instalação da Cuba E o Billy olhou, olhou, olhou e falou Não, eu consigo fazer isso aí numa boa É só a gente fazer tudo ajeitadinho com cuidado que dá pra gente fazer numa nice E eu também queria pintar as paredes do banheiro onde não tem o revestimento Porque a pintura da nossa casa toda já tá judiada, feia, precisando de um trato E aí o que aconteceu? Eu falei pra ele, então vamos fazer o seguinte Eu tenho que comprar a Cuba e a torneira, né? Que eu até acho que mostrei pra vocês comprando a torneira Acho que foi a torneira que saiu no vlog Já faz tanto tempo que eu nem lembro direito, gente Mas eu até mostrei pra vocês, não mostrei quando chegou Ainda faltava esses detalhes, sabe? Uma coisinha ou outra pra acabar Aí eu falei pra ele, bom, nesse meio tempo a gente pinta, né? O banheiro, depois só vai precisar furar E instalar o gabinete da Cuba Boa, fechou, vai ser maravilhoso Rapidinho, gente Só que aí veio a correria do dia a dia E aí eu queria pintar antes de fazer os furos na parede Pra já ficar tudo redondinho Porque a pintura, né? Faz uma sujeira Só que como o Billy trabalha fora Além do serviço dele que ele vai do escritório Ele também tá trabalhando à noite e de fim de semana E aí a gente ia pegar junto, né? Pra pintar, porque não tapinha, gente Nem meia manhã, porque é pouco pedaço de parede A gente acabava Só que aí eu falei pra ele Não, não precisa Como você tá trabalhando bastante Eu pinto Depois eu só fico encarregado de vir fazer os furos com a furadeira Fazer o mais pesado, né? Que eu já não daria conta E aí, gente Ficou dependendo de eu pintar E aí com a correria do meu dia a dia Não pintei A Cuba chegou A torneira chegou A gente comprou o resto das coisas que precisava pra terminar Só que aqui no meu condomínio Não pode fazer barulho de sábado, domingo e feriado Então a gente só teria como fazer esses furos Esse barulho, né? De furadeira Durante a semana em horário comercial E aí a gente combinou Que eu ia pintar primeiro E aí um dia que ele viesse almoçar em casa Ele comia rapidinho E aí já ia ali A gente já deixava marcado Só pra fazer os furos De onde a gente ia colocar as coisas Gente, vocês conseguiram pintar o banheiro de vocês aí? Eu espero que sim Porque o meu não saiu até hoje As paredes continuam sem pintar As coisas estão do jeito que estão Desde o último vlog Foi passando, gente Foi passando o tempo a correria E foi ficando Mas vamos retomar Vamos terminar Aí o Billy falou Amor, deixa pra você pintar depois Deixa eu furar esses negócios aí Então foi isso É por isso que tá demorando O banheiro tá do mesmo jeito ainda Sem grandes mudanças Mas hoje Hoje vai mudar Pra vocês terem noção da correria, gente Hoje eu tinha me programado Pra ser um dia calmo Tranquilo Que eu ia levantar Começar a gravar esse vídeo Numa boa Até ia adiantar já a pintura Pra ver se eu conseguia Mas tive que sair Cheguei agora Só coloquei um frango ali, ó Tem arroz feio Tem salada lavada Pra gente almoçar Comer rapidinho E já mexer com essas coisas Deixa eu mostrar pra vocês, né A Cuba e a Torneira Acho que eu tinha mostrado A compra da Torneira em vídeo E olha como ela é maravilhosa, gente Sério Ai, eu tô tão apaixonada É da Lorenzetti Essa marca é muito boa E saiu com preço ótimo Eu pesquisei em vários sites Eu ia comprar uma Que eu vi nas americanas Mas acabei comprando essa No Magalu Porque saiu com preço muito bom mesmo E eu achei ela linda Olha isso Ela abre assim, ó Ai, gente, eu tô tão apaixonada Vai ficar tudo de lindo E a Cuba Eu acabei comprando essa aqui Esse modelo Ele é de marmorite mesmo Não é louça Aí eu queria o buraco aqui Pra colocar a Torneira na Cuba Não na bancada E uma das coisas que é importante Você considerar É a distância Que a saída de água Fica da Cuba Ou, né Se você for colocar ela na bancada Pra ver se ela Se ela cai num lugar legal Se não fica caindo muito Aqui na beirada Então lá no site do Magalu Tem todas as medidas Da torneira certinho Aqui da Cuba também Tinha a distância Que dava daqui até aqui E eu vi que ficaria Uma distância boa Ela cai praticamente A água vai cair praticamente Aqui no meio E, gente Vai ficar tão lindo Tô muito apaixonada Muita gente falou Pra eu não comprar A Cuba de Marmorite Falou Tipo de marmorite Então eu vou tentar Ser o mais cuidadosa possível Pra ele durar bastante Com muito carinho E eu vou deixar O link deles aqui Na descrição Tanto da Cuba Quanto da Torneira E também no final do vídeo Eu atualizo os valores Com vocês Aí aqui, ó Tem a válvula Que vai aqui Nesse buraquinho Que é tipo O ralinho da pia Eu comprei essa De plástico mesmo A que tem ali É dessa Que tá até hoje Tá ótima ainda É só tacar uma Que boa Que isso aqui Fica bem limpinho sempre Aí pegamos Esse silicone aqui também Que o Billy vai usar Na instalação da Cuba E isso aqui Que é pra furar O tampo do gabinete Porque ele não vem furado, né Pra poder ter a saída De água ali Isso aqui chama Serra Copa Pra quem não conhece Você encaixa isso aqui Na furadeira Que aí ele faz O furo redondo, né Então a gente comprou Com essas medidas aqui, ó Espero que dê certo Eu não tive maturidade Quando eu vi Esse espelho Maravilhoso Que foi feito Pela Team Decor É, eu não vou falar Exclusivamente pro meu banheiro Porque depois vocês vão conseguir Comprar também Mas vocês estão vendo Aqui no canto, ó Que tá escrito meu nominho Por quê? Porque vai ter uma linha Pate na Team Decor Esse pate aqui não vai na frente Eles só colocaram na frente, né Porque é o primeiro aí Ele vai gravadinho atrás Então não vai ficar aparecendo Meu nome aí na sua casa Quando você comprar Esse espelho Maravilhoso Eu queria já Eu queria um espelho Estilo Adnet Pra colocar no banheiro, né Que é esse que tem A alça e tal Mas eu confesso Que eu já tava um pouco enjoada Dos tradicionais, sabe E aí eu vi Que minha irmã já tinha feito Na linha da Team Decor Um espelho nesse estilo Só que aqui ao invés De ser essa tira Era uma corrente, tal Eu falei pra ela Você não tem como fazer um Assim, pensado Pro meu banheiro Que tem uns detalhes em preto E gente, olha esse capricho Sério Olha que lindeza Essas taxinhas Olha que coisa mais linda Eu amei demais Então esse aqui vai ser o espelho Patti Que vai entrar lá no site Da Team Decor Pra quem tiver interesse em comprar Eu vou colocar o diâmetro Dele aqui pra vocês Ai gente, ficou Eu posicionei ele lá na parede E ficou tudo de lindo Vai ficar tudo muito combinandinho Tudo Ai, tô tão ansiosa Então agora é só o Billy chegar A gente comer E bora mexer lá no banheiro Junto com a gente Gente, contratei um cabeludo Pra trabalhar aqui em casa Olha Moço, quanto você cobra O dia de serviço? Baratinho O chama o Z todo dia Você é gato demais, uai Tá aqui agora, ó Tirando esse lavatório Vamos nos despedir dele A gente vai aproveitar o sifão Porque como vai ficar escondido Opa Tinha água ainda Nós fechamos o registro Mas Fica um pouco de água no cano, né Como O sifão vai ficar dentro do gabinete Não tem problema Esse sifão tá feio, velho Do jeito Agora ele tá tirando esse Resting que tava aqui Do outro lavatório E o Billy acha que vai dar Pra aproveitar esses furos Que tão aqui, ó Tá vendo? Vamos ver Agora a gente tá encostando ele aqui, ó A gente não, né O Billy, coitado Tá encostando aqui Só pra gente ver a altura Se vai dar pra aproveitar Aqueles furos nessa altura aqui mesmo E pra nós, ó Ficou ótimo Gente, esqueci de mostrar pra vocês E eu também preciso Lembrar de anotar lá na contabilidade, ó Que a gente precisou comprar também Parafuso, bucha, sabe Pra poder instalar Colocar esses aqui Que são bem resistentes Depois eu passo aí pra vocês Quantos a gente usou Quais valores Aqui tem outros também Que a gente comprou Pra colocar lá no negócio Da lava-louça Então por isso tem bastante aqui Não vai usar todos esses não Aí o Billy tá ali Fazendo as medidas Ele mediu tudo certinho Pra encaixar lá nos buracos Que já tem, ó Mas aí a gente vai Furar aqui o armário, né amor? Isso Vai furar aqui o gabinete Aí ele tá ali Pegando as broquinhas Pra colocar aqui na furadeira E bora pra parte divertida Do negócio, né? Confirindo se os parafusos passam Esse é qual, amor? Esse aqui é o 10 10 A gente tá usando o 2 Parafusos 10 Seguramos aqui, ó E foi só encaixar Olha que belezinha Conseguimos certinho Aproveitar o furo Moça é o bichão mesmo Rapaz O homem é bom, gente Misericórdia Ai, já tô tão apaixonada Nossa, já mudou tudo Nossa, outro ambiente já Sério Agora ele tá aqui medindo, ó A distância Que a cuba vai ficar, né? Nos lados, na frente Pra poder fazer o furo ali Eu falei pra ele que eu queria Ela bem assim, ó Centralizadinha Então ele tá medindo E a gente ia colocar ele Encostado aqui na parede Mas por conta de umidade Essas coisas A gente deu uma distância aqui De 5 centímetros, né, amor? Uhum Então, é isso aí Assim estamos Ai, que lindo Perfeito É isso aí É isso aí Ó, a Serra Copa Vem com várias medidas De diâmetro, assim Pra você conseguir Fazer vários tipos de furos redondos Aí ele vai usar o maior que veio Pra fazer o furo maior Onde vai, tipo, o ralinho da pia E o médium, amor Vai pra fazer o duplo da torneira Isso, vem 3, né? O pequenininho que a gente não vai usar, né? Gente, isso é muito engenhoso É só encaixar, ó A ponta na... Na pontinha da churrasqueira Da furadeira Que boa A pontinha da churrasqueira A pontinha da churrasqueira No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no That ain't enough A ton of age He's not the one, babe Oh, oh You got enough on your plate Got enough on your plate He's not the one, babe No You should've known it too late You should've known it too late Foi, gente Misericórdia, que poeireiro Mas foi Mas e agora pra você tirar isso aí daí? Moço do céu Vai queimando bem Ravião, depois você tira O ar que o trem pega fogo aqui, gente Mas o buraco saiu, ó Nossa misericórdia Outra coisa que eu tinha esquecido de mostrar Que tava na sacola junto com os parafusos Vé da rosca, né? Que a gente vai usar Então vou contabilizar aí também, gente, ó Pegamos um rolinho Que dá, né, amor? Dá Ó, o Billy já tá colocando a válvula Aqui Nessa parte não vai haver da rosca É mais ali na saída de água da torneira, né, amor? Eu também Tá fazendo assim meio por um, porque Pro profissional do encanamento A gente não tá sendo, mas Tá saindo, ó, ó, tá vendo? A gente vai fazendo por um e aprendendo O Billy fez o buraco maior Pra não dar erro, né? E a gente achou que a rosca que vai Embaixo da válvula ia prender Na madeira, mas não, ela prende Nela mesma, assim, na beirinha da própria Cuba E aí depois ele vai passar um siliconinho, né? Pra não vazar água e tal Nem precisava estar apertando assim Nessa sofrência, ó Era só que a gente ter colocado a válvula antes Mas faz parte, né? A gente vai aprendendo Coé, 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 coé A saída do cifão é muito maior Do que essa válvula que a gente comprou Eu achei que a válvula era tamanho padrão Ó, vai ficar muito grande A gente vai ter que comprar outra válvula Eu achei que era todo o mesmo tamanho, amor Não vai ser hoje que vai estar saindo uma válvula daí Reforma, colocando a mão na massa É isso aí, né? Agora a gente vai ter que ir atrás da válvula certa A gente nem vai colocar outra Até pensei, né? De pegar outra e colocar aqui Mas vai ser dois trabalhos, né? E agora é tarde Eu dou um pulinho lá no material de construção E compro Aí o Billy já tá vendo aqui, ó De ajeitar a torneira, pelo menos Que aí já fica essa etapa pronta Depois é só vir e rosquear a válvula no cifão Ai, que linda! Bom, aproveitei Já dei uma lavadinha no banheiro Não lavei com muita finca, assim Esfregando cada cantinho Foi mais uma lavada geral Pra tirar aquela sujeira mais grossa Porque amanhã a gente vai molhar Sujar de novo, né? O Billy resolveu que ali no furo Que ele fez atrás pra colocar Pra passar o cano da torneira Ele vai usar aquela serracopa maior Porque depois, pra ele enfiar a mão Como aqui tem a altura da cuba Pra ele enfiar a mão lá por baixo Pra rosquear, vai ficar melhor Então eu coloquei a torneira aqui Só pra gente conseguir abrir o registro, né? Pra eu poder usar o banheiro Enfim, lavar aqui Porque tava muito sujo E aí a gente usa a pia lá do outro banheiro Pra escovar o dente, enfim E dei uma geralzinha Só pra ficar habitável Porque amanhã a gente já vai sujar de novo Furar as outras coisas E aí no fim de semana a gente vai pintar Tá vendo como a parede tá feia, ó? Vai mudar bastante coisa aqui ainda Mas, gente Eu tô tão apaixonada já Sério Bom, hoje é o dia seguinte Eu fui lá na Leroy Merlin Porque além de eu precisar comprar Umas coisas De um negócio que eu tô mexendo aqui em casa Eu já precisava aproveitar Pra comprar a válvula, né? Então eu comprei Levei a outra Pra poder comprar o tamanho certo Ó, o que importa É isso aqui Que é o que vai encaixar ali no sifão Então a gente vai mexer Depois eu vou colocar os valores pra vocês, né? Porque a gente vai gastar duas vezes com isso aqui E o Billy vai começar mexendo Nesse buraco aqui de trás Pra ficar mais fácil Pra encaixar a torneira Bora Então bora Tá vendo? Não tem firmeza Não tem centro, né? Fica mais difícil de furar, ó Porque ele não tem O miolo mais pra centralizar Aí, ó Agora ele tá aqui trocando A válvula E essa aqui encaixou até melhor Na parte de cima Vou mostrar pra vocês Ele tá rosqueando aqui Ó, tá vendo? Ficou até melhor encaixadinho aqui Foi meio que o tamanho exato Do buraquinho da cuba Eu acho que essa aqui é pra laboratório menor, tá? Cadê o veda rosca? Ela não tá firmando, sabe? Ele aperta, aperta, aperta A hora que chega no máximo Ela continua girando Meio que espanou Aí a gente vai tentar passar a veda rosca Agora, ó Vamos pra torneira Pra ficar mais fácil de rosquear a mangueirinha Porque como ela é curtinha Pra não precisar puxar de lá Até encaixar aqui nesse buraco Ele tirou ela de lá da parede Vai encaixar essa parte primeiro E depois vai ficar mais fácil de rosquear ela de volta lá no buraco Vamos lá Ihhh, abertura inaugural Vamos ver se vai vazar Tá tudo sujo, ó E aí, amor? Tá vazando não Tá vazando não A hora que a gente tava terminando ali de encaixar o sifão O Billy falou Hum, tem as gavetas, né? E eu falei Hum, tem as gavetas Mas eu tava descansada Por quê? Porque essa gaveta aqui Tem esse encaixe Ó Ela tem esse buraco que encaixa Aqui nessa parte do sifão Só que vai até lá embaixo Tá vendo, ó E a outra gaveta não tem isso Ela é inteira Aí a gente tá aqui estudando formas de como colocar ela lá Eu tinha falado pro Billy assim, ó Se de tudo não der certo A gente só tira Porque a gente não quer ter que quebrar a parede Essas coisas A gente só tira essa parte da frente aqui Cola ali Põe o puxador só pra ficar Tipo de enfeite Não ficar aquele buraco horroroso ali Mas aí o Billy falou pra gente tentar tirar essa parte de trás da gaveta Pra ver se encaixa Ali, ó Ai, ai Os irmãos da obra estão perdendo a gente, hein, amor Ó, tiramos o fundo lá da gaveta Agora só vai encaixar a parte de baixo, ó Gambiarra master Pra não ter que quebrar a parede, gente Mexer no encanamento Misericórdia Tô fugindo disso Meu armarinho antigo da cozinha Quem tá aqui há bastante tempo Acho que vai lembrar quando eu coloquei ele Que também tinha essa questão Tinha duas mãos francesas que seguravam a minha pia antiga E aí pra poder encaixar a gaveta do armário que eu tinha comprado Eu tive que fazer isso também Tirar o fundo E aí eu só usava, assim, um suporte pra colocar meus talheres Pra os talheres não caírem lá pra trás Na hora que abrisse a gaveta E super funcionou O Billy ainda quer cortar aqui Fazendo o mesmo estilo Que essa gaveta aqui, ó Mas por enquanto, pelo menos pra gente encaixar, ó Já tá ótimo Agora a gente já tá prendendo os puxadores, ó Só parafusar eles aqui Pra finalizar por hoje A gente só vai passar o silicone aqui, ó Nesse miolinho Porque vaza água, né Então a gente já vai passar pra no final do dia A gente já tá liberado pra usar a pia Vocês estão preparados? Porque assim, gente Ai, eu tô tão apaixonada Olha isso, gente Nem tá pronta Ainda tá essa suja araiada Mas veja bem Ai Nossa, eu não vi a hora de ver isso aqui assim E ainda faltam vários detalhes pra gente terminar Mas por hora, ó Já conseguimos, pelo menos, deixar aqui usável, né A gente tem a pia pra ir usando Agora vamos lá revisar os valores Pra eu já encerrar esse vlog Porque as outras coisas que a gente for fazendo Vão ficar pra um próximo diário da reforma Que não vai mais demorar pra sair, eu prometo Bom, desde o comecinho eu fui marcando tudo assim, ó Mais ou menos os valores O que eu fui comprando Então eu comecei a passar a limpo aqui Eu já tinha até passado a limpo, ó Achei essa parte aqui Nos outros vídeos Aqui tem as notinhas, ó Que tem coisa misturada junto E aí eu coloquei esses outros valores, né Que foi o que a gente tem de agora pra frente Ainda nem somei pra saber se encostou muito no orçamento Porque, ó Eu já tinha gastado R$1.591,39 Então agora a gente vai somar isso aqui Só vou revisar com vocês, ó O espelho vai custar R$79,90 na Team Decor Ele ainda não entrou no site Mas ele vai entrar assim que eu fizer as publicações Eu peguei na parceria, né Porque é uma loja parceira É uma loja de pessoas da minha família Então eu não tive o custo pra comprá-lo Mas eu achei justo colocar aqui Porque de repente alguém tá se baseando nesses valores Pra fazer uma reforminha aí Então pra ter uma estimativa de preço, né Então o espelho saiu por R$79,90 Aí aqui, ó Tem a Cuba Que eu comprei no Magalu Eu tinha olhado em vários sites Todas estavam em torno de R$99,00 e pouquinho E eu peguei um preço muito bom nela, ó R$89,90 Como eu falei, os links estão aqui na descrição, tá Tanto da Cuba quanto da Torneira E a Torneira, gente Olha o precinho Que maravilhoso R$44,50 Tinha marcado aqui até a mão de obra Que no fim, ó Vamos na parceria do amor aqui Que meu... O meu Romeu já fez bastante coisa aqui do serviço, ó Então não gastamos com mão de obra Aí o silicone saiu R$6,99 O kit de Serra Copa saiu R$25,90 A primeira válvula que eu comprei, né Vamos pagar pelo erro R$5,19 A fita veda rosca R$1,53 Os parafusos e as buchas Deu mais ou menos R$3,00 E a segunda válvula Que foi a que a gente comprou Colocou ali R$7,19 Então agora vou somar Pra gente saber Se eu passei os R$2.000 Ou se tô encostando Eu jurava que tinha passado Vou somar de novo Só pra confirmar Porque não passou Será que eu tô esquecendo de somar alguma coisa, ó Até o momento Estamos no orçamento de R$1.855,49 Ó, somei tudo aqui Esse valor mais esses E esse é o valor parcial até agora Então é assim que estamos até aqui Espero que vocês tenham gostado De mais um vídeo do Diário da Reforma Se você ainda não estiver inscrita Ou inscrito por aqui Se inscreve no botãozinho aqui embaixo Pra você acompanhar os próximos vídeos Pra ver como é que vai ficar o resultado final Que eu tô muito ansiosa pra ver Me acompanha lá no Instagram O link tá sempre aqui na descrição Um beijo pra vocês E até a próxima Tchau 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 Tchau